Doutor Velarde, então, o que faremos com ela? Eu acho que eu vou mandar a moça para uma prisão de mulher. Me parece um exagero. Apesar de cometer erros, a Malu é uma boa moça, doutor. Não se engane, João Miguel. Essa moça é uma delinquente. E vai piorar se a gente deixar que continue por esse caminho. Mas é que se... Essa moça está cercada de pessoas negativas que a empurram cada vez mais pra baixo. Ela anda pela rua a caminho de sua total perdição. Bom, é por isso mesmo que eu acho que devemos ajudá-la. Mas como se ela é rebelde? Ninguém controla a moça? Não estuda? Não tem trabalho fixo? Não tem ninguém para guiá-la? A Malu vive com a senhora que a acolheu. Mas você já viu como é aquela senhora? Uma mulher inculta. Por mais boa vontade que tem, ela não pode fazer muito pela moça. Mas, doutor, manter a moça na prisão é pior. Com todo respeito, não me parece a melhor decisão. Então, alguém tem que se responsabilizar por ela... Para que ela não continue por esse caminho tão conturbado. Por acaso você... Poderia se ocupar dessa delinquente? E aí? Como foi? Já posso ir embora daqui? Não, infelizmente. Por que não? Você disse pra eu ficar tranquila e confiar em você? Disse, mas é que... Tem um problema. Você não vai deixar que me prendam, né? Me ajude. Você prometeu que ia me ajudar. Prometi, mas é que... É preciso tomar uma decisão, São Romão. Eu já disse o meu ponto de vista. Preciso que esteja de acordo para resolver-me. Quer dizer que eu não vou sair da prisão? Olha, não arruma a briga comigo. E então, doutor São Romão, o que decide? Senhor Juiz, então... Se não tem outro remédio... Eu aceito a responsabilidade. Eu vou cuidar dessa menina. Nossa, é mesmo verdade. Vamos libertar ela? Ela está livre? Ela está livre. Que ótima notícia, meu Deus. Que Deus que nos escutou. Eu disse a vocês... No fundo, é uma moça magnífica. Mas para a Malu ficar em liberdade, tem algumas condições. Ai, xia, agora azedou a sopa. Era bom demais para ser verdade. E quais são essas condições? Só se alguém se responsabilizar por ela, o juiz Velarde vai assinar o alvaro de soltura. Agora a Malu só irá para a prisão se ninguém puder se responsabilizar por ela. Eu me responsabilizo? E eu? Eu. Eu farei tudo o que eu puder. Todos nós cuidaremos dela. É isso. Ela não pode ficar nessa delegacia. Para o azar dela, não pode ser nenhum de vocês. Por quê? Até hoje não conseguiram controlá-la. Ai, meu Deus. Como assim? Então ela vai presa? Não. Não. Não necessariamente. A partir desse momento, eu serei o responsável pela Malu. O quê? Aqui está o alvaro assinado, doutor São Romão. A jovem fica em liberdade. Eu espero que você não se arrependa da empreitada. Meu sol. Que maravilha. E aí, doutor? Você agora está livre, Malu. Mas não vai poder voltar para a sua casa. Agora você tem que vir comigo. O que estamos fazendo aqui? Mas essa é a sua casa. Você já vai saber, Malu. Não me diga que eu vou ficar aqui. Vai, Malu. Você vai morar na minha casa. Me adotou como as crianças do orfanato? Bom, mais ou menos. Eu vou cuidar da sua educação a partir de agora. Minha nossa. Agora caiu a ficha. Você se sacrificou por ter me defendido para que eu não fosse presa, né? Digamos que sim. Poxa, você é um cara incrível. Vou gostar muito de você, médico de loucos. Se me ajudar a mudar, vou colocar você no altar. E agradecer por toda a minha vida. Eu juro. Pode confiar. Boa noite, Balbina. Boa noite, senhor. Como vai? Como você está, Malu? Se eu te contar, você vai chorar, Balbina. Balbina, vá preparar um quarto para a nossa convidada. Ela vai dormir aqui em casa. Um quarto de empregada, senhor? Não. Não, prepare um quarto de hóspedes. Candelária, eu não gostei nada do que foi decidido nesse assunto em relação a Malu. Eu não gostei nem um pouquinho. Por que não gostou? É que eu acho que... Você está muito tranquila. Como pode ficar assim sem a Malu? Ah, meu filho. Precisamos agradecer a Deus por Malu ter conseguido escapar desse... desse problema um todo. Se fosse pelo juiz, aí ela ia acabar na prisão. Graças a Deus que o médico a defendeu. Mas foi isso que eu não gostei. Ora, você tem que entender, Adriano. Que se a pobre Malu ficasse lá presa, mesmo por pouco tempo... Oh, filho, aí ela morreria. Mas esse homem levou a Malu para a casa dele. E qual é o problema? E quem conhece ele? Não sabemos como ele é. Não sabemos nada desse cara. Bem, até onde eu sei, é uma pessoa decente e educada. E você ouviu o Padre Anselmo? Ele vai continuar investigando? Ele é um homem. E não me inspira nenhuma confiança. Ah, não. Olha só, Malu. A Balbina vai mostrar para você onde vai dormir. Ih, na verdade, eu estou morrendo de fome. Estou com uma fome de leão. Porque quando eu ia começar a comer, os policiais chegaram na minha casa e me levaram para a delegacia. E agora minha barriga está colando nas costas. Balbina, por favor, leve a Malu para a cozinha e dê alguma coisa para ela comer. Sim, sim. Tá bom? E você pode arrumar um pijama para ela dormir. Ela não trouxe nada. Ah, não tem problema não. Relaxa. Olha, quando faz muito frio, eu durmo até de roupa, assim como eu estou. E quando faz calor, aí eu quase durmo como Deus me trouxe ao mundo. Bem é natural. É, mas de qualquer maneira, você precisa mudar os seus maus hábitos aqui em casa. Ai, tá bom. É você quem manda. Bom, até amanhã. Vamos? Eu espero que descanse e sonhe com os anjos, tá? E obrigada por me salvar. Até amanhã. Até amanhã. Oi, amor. Que bom que você chegou. Ah, me perdoe a demora. E a Stefania? Já foi dormir. Ficou te esperando bastante tempo, mas estava esgotada com tantas emoções. Ah, ela me pediu para eu te dar um beijo de boa noite. Isabela foi buscar umas roupas no apartamento. Senta, amorzinho, vem. Ah, obrigado. Qual era o problema na delegacia, hein? Ah, era um problema com uma moça que... Ah, por coincidência, sabe quem era? A mesma menina que jogou as pedras nas janelas aqui de casa e quebrou os vidros. É mesmo? É. Patrício, você denunciou a moça? Não. Ela foi presa por outro delito. Roubou dos vizinhos não sei quantos litros de leite. Ah, pobrezinha. Estava com fome. Ela disse que roubou para dar às crianças pobres de um orfanato. De qualquer forma, não deixa de ser um crime. Ah, Patrício. E ela foi condenada por isso? Não, não, Cecília. Não foi condenada. Essa delinquente se salvou porque outro coração generoso como o seu a protegeu. Sabe quem foi? João Miguel São Romão. Essa coisa não parece nada com a comida que a Candelária faz para mim. Mas também não é tão ruim. Tá boba. Além do mais, com a fome que eu estou, tudo é gostoso. Toma aqui, Malu. Esta é a roupa de uma sobrinha da... Da Dona Ofélia. Ela deixou aqui uma vez que veio nos visitar. Olha, só era um pouquinho gordinha, mas pode usar. Não deixe de usar a roupa. Senão o senhor João Miguel ficará bravo, hein? Não, não, não. Pode crer. Não vou fazer nada que vai deixar ele chateado, tá? Eita, Malu. Por que ele trouxe você para essa casa? Ah, é que ele vai me dar uma mãozinha. Porque como eu me meto em muita encrenca, ele disse que ele vai tentar me emendar, que vai me ajeitar uma coisa assim. Eu não sei, foi por isso. E quando vai embora? Pelo que ele me disse, eu acho que eu vou ter que ficar morando aqui. Meu Deus. Onde é que eu estou? Ai, eu pensei que eu estivesse sonhando. Nossa, que horror. A sobrinha era um pouco gordinha, né? Que horror. A condenada era um balão. Olha isso.